O governo do Irã está extremamente nervoso e tem se envolvido em esforços diplomáticos urgentes com países do Oriente Médio para avaliar se eles podem reduzir a escala da resposta de Israel ao seu ataque com Mises no início deste mês e se isso falhar, ajudar a proteger Teherã. A ansiedade do Irã decorre da incerteza sobre se os Estados Unidos conseguirão convencer Israel a não atacar instalações nucleares e petrolíferas iranianas e do fato de que a sua organização terrorista mais importante na região, o Hezbollah, foi significativamente enfraquecida pelas operações militares israelenses nas últimas semanas. Os Estados Unidos têm consultado Israel sobre como planejam responder ao ataque do Irã em 1º de outubro e autoridades americanas deixaram claro que não querem que Israel tenha como alvo as instalações nucleares ou campos de petróleo iranianos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na quarta-feira, sua primeira conversa em quase dois meses, dizendo a ele que a retaliação de Israel deveria ser proporcional. Os aliados americanos no Golfo, incluindo Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar, também expressaram preocupação aos americanos sobre um possível ataque às instalações petrolíferas iranianas, o que poderia criar impactos econômicos e ambientais negativos para toda a região. O governo Biden está profundamente preocupado que os atuais ataques detalhatórios entre Irã e Israel, que começaram no início deste ano, depois que Israel atacou o que ele disse ser o consulado iraniano em Damasco, possam se transformar em uma grande guerra regional que envolva também os Estados Unidos. Uma grande parte dos temores é que a influência americana sobre Israel parece estar diminuindo constantemente ao longo do último ano. Similarmente às suas operações em Gaza, Israel tem cada vez mais ignorado os apelos dos Estados Unidos, por mais contenção no Líbano. Israel também não consultou os Estados Unidos antes de realizar um ataque massivo que explodiu milhares de pagers e walktalks usados por agentes do Hezbollah no mês passado, ou antes de eliminar o chefe do Hezbollah, Hassan Ashala, em Beirute. O gabinete de segurança de Israel ainda não chegou a uma decisão sobre como proceder na sexta-feira, em relação às recomendações americanas. Embora a lacuna entre as posições dos Estados Unidos e de Israel esteja diminuindo, pode não permanecer assim, e Israel lançar um ataque retaliatório da mesma capacidade que realizou em abril deste ano, em resposta a um ataque do Irã. Parece que Israel está resistente em passar informações para os Estados Unidos. Não confiam neles? Não temos certeza. Mas de acordo com um funcionário americano, não podemos realmente saber se eles prosseguirão ou não, expressando o ceticismo sobre o nível de transparência sobre o qual Israel está compartilhando com os Estados Unidos. Até a semana passada, Israel não havia dado nenhuma garantia de que não atacaria as instalações nucleares do Irã. Israel vem planejando ataques às capacidades nucleares do Irã há décadas, e há apenas dois anos simulou atacá-las em um exercício militar. Israel também é suspeito de executar ataques contra cientistas nucleares iranianos nos últimos anos, e as instalações nucleares do Irã foram sitiadas por ataques cibernéticos, provavelmente de Israel. O mais famoso parece ter sido o vírus Stuxnet, que conseguiu penetrar na instalação nuclear de Natanz no Irã. Israel garantiu que o ataque será poderoso. O ministro da Defesa israelense, Uav Galant, emitiu um forte alerta ao Irã sobre a resposta de seu país, dizendo que o nosso ataque será poderoso, preciso e, acima de tudo, surpreendente. E eles não entenderão o que aconteceu e como aconteceu, provavelmente repetindo as ações de abril. Os estados do Golfo, em geral, estão ansiosos para ficar à margem do conflito. Embora o Irã tenha alertado publicamente que quaisquer partes vistas como auxiliando Israel serão tratadas como agressoras, também é improvável que os vizinhos do Irã venham explicitamente em defesa de Teherã no caso de um ataque israelense. Mas a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar disseram tanto aos Estados Unidos quanto ao Irã, que não permitirão que Israel use seu espaço aéreo para atacar o Irã. A Jordânia também protegerá seu espaço aéreo de qualquer intrusão não autorizada, independentemente da origem. Mas sabemos que, no final das contas, quem manda é os Estados Unidos, que não acreditam que o Irã queira se envolver em uma guerra em grande escala com Israel. E o próprio ministro das Delações Exteriores, Abbas Araki, disse à TV árabe Al Jazeera esta semana que Netanyahu é o único que quer uma guerra e incendiar a região para permanecer no poder. Mas os Estados Unidos ainda pediram a Teherã por meio de canais secretos que calibrasse sua resposta caso Israel atacasse. Enquanto o Catar fala regularmente com os iranianos e retransmite aos Estados Unidos o que eles dizem. Em última análise, os árabes disseram aos americanos que simplesmente não sabem o que o Irã fará. Isso significa que estão ficando cada vez mais nervosos. Vozes importantes dentro do Irã terão ideias diferentes sobre si e como responder a Israel. Mas isso dependerá, é claro, da escala e do escopo do movimento israelense altamente antecipado ou imediato. Sabe-se que a distância entre Israel e Irã é muito longa, em torno de 1.400 km, até os alvos mais importantes. Um fato em que os sistemas de artilharia israelenses muito semelhantes aos Heimers americanos, como aos PULS, são inviáveis para a tarefa. Isso significa que os sistemas aéreos como F-15, F-16 e F-35 ainda são as melhores ferramentas e ataques a aelense neste momento. Após restrições da plataforma YouTube contra o canal principal área militar, precisei criar o canal Analytics. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Ative o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.